Olá meus amigos, aqui quem vos fala é o Pastor Bel, você está no meu canal, eu quero te dizer que você é bem-vindo a esse canal, um canal que a gente discute a gloriosa e a infalível Palavra de Deus, palavra que santifica, palavra que purifica, palavra que anima, palavra que perdoa, palavra que dá vida e vida com abundância, eu quero te dizer uma coisa, Deus está com você, Deus está com você, Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, então as promessas de Deus, elas não passam, tá bom? Ela vai se cumprir na tua vida, vai se cumprir na minha vida, na nossa vida, tá? E não te preocupe, não sei o que você está passando, eu só sei que o Deus a quem nós servimos, Ele está te olhando e está dizendo para você que Ele te ama e que Ele tem plano na sua vida, que Ele tem projeto na sua vida e que grandes coisas Ele vai fazer na sua vida, crê somente, convida o seu amigo para participar desse canal, tá? É um canal que a gente traz a palavra, faz oração e você faça o seu pedido de oração aqui no canal, faça o seu pedido de oração, deixe o seu nome registrado que a gente vai ter o prazer, tá? de orar para você, orar para você e pedir as bênçãos do Senhor, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, será bem-vindo ao canal do Pastor Bel, um forte abraço, o homem sonha e Deus realiza.